Fomos até a Inglaterra, cidade de Manchester, para falar com Valdano Gomes. Um angolano que, para além de músico, é agente desportivo de jogadores de futebol. Ou não fosse irmão do ex-jugador luso-angolano, Gil Gomes. Valdano Gomes é agente desportivo de jogadores de futebol em Manchester. Ao longo da carreira, enquanto jogador, passou por vários clubes portugueses. Atualmente, procura transmitir aos mais novos as bases do desporto rei, numa fundação criada com o próprio nome. Eu comecei a jogar futebol desde a minha tenra idade, no Interclube. Depois emigrei para Portugal. No Portugal, joguei no Estrela da Amadora, na Lourosa e por aí afora. E depois, chegou o fim da carreira. O Valdano decidiu ser agente desportivo. Porquê? Eu acho porque estava ligado muito intensamente ao futebol. É uma coisa que é familiar. E então, eu acho que isso está na veia. Nesta associação, nós, a partida, criamos uma equipa de futebol. Visto que o ponto principal desta associação era futebol e música, criamos a equipa de futebol. Participamos em vários torneios, dos quais fomos, graças a Deus, vencedores dos mesmos. E dizer que deles, conseguimos criar alguns nomes sonantes no próprio futebol. Nós, por onde passamos, conhecemos pessoas e ganhamos afinidades. Eu vou voltar para Angola, para viver em Angola, para fazer a minha vida em Angola. Mas, naturalmente, até porque temos uma associação aqui, eu nunca hei de me desligar de Manchester. Para além desta parte do futebol, o Valdarão também é músico. Como é que se relaciona o futebol e a música? Não fazia da música uma profissão. Até, para ser sincero, em Portugal nunca fiz espetáculos. Único simplesmente o lançamento do disco. E sabia-me comportar enquanto atleta de futebol. A East Manchester Academy é o local onde Valdarão forma os futuros profissionais de futebol. Um trabalho que é feito em parceria com o clube recém-campeão da Primeira Liga inglesa, o Manchester City. Valdarão tem sido parte do New East Manchester Football Clube desde 2005. Ele tem sido um jogador, um treinador e, por tudo isso, um líder para os jovens. Então, agora, trabalhamos juntos para desenvolver o clube, para desenvolver a sua empresa, que é a VG Foundation. E também uma empresa de gestão, que está procurando como os jogadores profissionais podem entrar no futebol do futebol do mundo, e isso é muito emocionante. Já temos angolanos nesta academia? Temos. Temos dois minutos que já praticamente estão apontados para despontarem. Já tiveram convites de clubes da Ligue 1. Estamos à espera, é só que confirmem isso. E, muito em breve, outros jogadores também vão fazer parte. O importante não é só pô-los a jogar futebol. É evitar que eles estejam ligados ao outro lado da vida, que é a marginalidade, e envolvidos em situações menos próprias para a vida. Valdarão vê na música uma forma de conversar com o passado. A mulher, no sentido lato da palavra, tornou-se num dos temas para a composição das suas letras. O significado da música, para mim, é vida e harmonia. A música traz-me lembranças dos meus pais, da minha infância, e tudo aquilo que eu fui vivendo ao longo desses anos. O significado da música Maria é exatamente Maria, mãe, mulher, irmã, e, neste caso, muito especialmente para a minha mãe e as minhas irmãs, porque na música eu retrato tudo aquilo que eu vivi quando estava distante da família, quando emigrei para Portugal, neste caso. Com o tempo frio de Manchester, Valdarão procura encontrar nas suas músicas carregadas de ritmos angolanos a forma de manter a essência e reduzir o sentimento nostálgico dos dias de sol que tinha em Angola. Maria Maria